O menino adormeceu, mas algo de estranho aconteceu. À meia-noite, acordaram, ouviram uns barulhos estranhos, ouviram vozes diferentes. E o menino, mesmo com dificuldade, pulou e sumiu de cama e foi até a porta ver o que estava acontecendo. Ao abrir a porta, viu ali três homens muito estranhos, com roupas diferentes, roupas muito finas e em suas mãos tinham lindos presentes. Então, o menino, inquieto com aquela cena, falou. Oi, quem são vocês? O que vocês desejam? Os homens logo responderam. O menino, ouvindo isso, sentiu um forte desejo de acompanhar aqueles homens, pois sentiu no seu coração uma forte emoção ao poder encontrar o pequeno bebê que se tornaria rei e adorava. O pobre menino se voltou para sua mãe e falou. Mamãe, por favor, deixe-me ir com seis mãos para acompanhar e adorar o menino rei. Estou sentindo no coração uma demanda muito forte para vê-lo. Então, a viúva, mesmo preocupada com seu filho e com muita dor no coração, decidiu deixá-lo partir. Ela disse. Tudo bem, meu filho. Se esse é o seu desejo, pode ir. Que Deus te acompanhe. Então, o menino, mesmo com muita dificuldade, arrumou ligeiramente as suas coisas e deu um abraço à sua mãe. Deu um abraço à sua mãe que despediu e começou a sua jornada. Passaram-se, então, algumas horas e eles caminharam, 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 caminharam e deram uma volta muito grande. E foram, 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 foram e caminharam e o menino mesmo, com dificuldade, foi atado. Então, eles iam ouvindo lá longe ainda, quando o menino sentiu em seu coração que algo estranho aconteceu. O coração do pequeno menino pobre começou a bater mais forte. E ele avistar ali uma grande estrela e uma estrela, aonde ele pôde avistar, então, o pequenino bebê, em uma manjedoura. Eles, logo quando chegaram, então, encontraram os pais. E ele se aproximou e ao contemplar a bela face rosada do bebê, o rei o adorou. O menino o adorou, sentiu em seu coração uma completa emoção e felicidade. De repente, algo incrível aconteceu. O menino, que antes tinha muita dificuldade de andar, por causa de sua deficiência, sentiu seu pé estar mais firme e que agora conseguia apoiá-lo no chão. Então, ele se deu conta de que não precisaria mais de moreta, pois o milagre ali havia acontecido. Agora, ele já podia correr, ele pulava, ele andava sem nenhuma dificuldade. E agora não existia feliz, pois ele poderia finalmente ajudar a sua mãe. E os dois não precisariam mais levar aquela vida difícil do que eu falo. Então, o menino se formou diante do bebezinho e ele clamou. Este é mesmo o verdadeiro milagre de Natal. E assim, nós terminamos a nossa história com o verdadeiro milagre de Natal. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.